Fala galera, eu sou o Breno Mariano e mano, é o seguinte, tô atrasado, a gente tá correndo pra ir pro zoológico com a Lívia e com a Natália, tá? Fiquem atentos aí, vocês vão curtir bastante, vai ser bem legal, a gente vai ver muito animal legal, tá bom? Acompanha aí, tamo junto. Rapaziada, chegamos aqui. Lívia tá aqui, né Lívia? É. O que a gente tá vendo ali agora? Elefante. Elefante, mano. Olha isso. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas isso é um elefante, tá? Elefante africano, não é qualquer elefante não, mano. Olha o tamanho dele, mano. Eu não sei se ele tá se alimentando, o que ele tá fazendo, mas ó, as orelhas batendo ali. Olha, olha a cara dele, que linda. Então, bem, ele é bem o pescoço da girafa mais grande ainda. É, o pescoço da girafa é maior que o do elefante, né? Ela tem que comer folha lá no alto das árvores. É, ela come e aí o pescoço cresce. É, é. Lindo, né meu bem? Vamos em outro animal? Vamos levar a Lívia pra ver outro animal? Vamos. Vamos lá, Lívia, vamos ver outro. É, a gente vai nesse agora. Qual? Nesse. Ela tá com o mapa aqui que ela tá mostrando os animais. E esse daqui, ó. Tá, esse é o rinoceronte. É, a gente ali, eu acho. Então, beleza, vamos lá. Lívia, vou te dar um desafio, hein? Desafio você encontrar o rinoceronte aqui, ó. Gente, vocês também. Quem conseguir encontrar, eu já sei onde ele tá, dá pra ver. Eu vou ver, ele tá ali, ele tá ali. Aonde? Eu consegui ver, ele tá ali. Olha ele ali, lá no fundão, mano. E ele tá dormindo e eu consegui ver. Ô, caramba, você conseguiu ver ele de longe, hein, Lívia? Posso falar? Eu tô chocada de verdade. Acho que eu nunca tinha visto. Ele é muito grande. O rinoceronte? Você nunca tinha visto rinoceronte? A gente veio a última vez, ele tava aqui comendo. Eu não lembro de ter visto. Meu Deus, ele é muito pequeno. Que isso, cara. Aqui parece pequeno, ó. Perto da Lívia e tudo mais. Mas quando eu chego perto, olha o tamanho dele dormindo, velho. Dormindo. Parece uma armadura na pele dele. Olha ele mexendo. Caramba. Caramba. É bonito, né, amor? Véi, ele é muito lindo, mas dá medo, né? O que você achou, Lívia? E eu consigo ver de longe. Porque é do mesmo tamanho dele. É igual o elefante, mas eu consigo ver. É verdade. Gente, esse é o nome dele, ó. Rinoceronte branco. Essa foto é um dos maiores mamíferos terrestres. E aqui agora ele tá mais perto ainda, ó. Olha o tamanho dele. Meu Deus. Lívia, deixa eu ver o que aconteceu no seu bracinho. Cadê? Machucadinho. Aqui, gente. Olha isso. A gente fez um curativo meio improvisado aqui. Porque ela tava... Eu não sei se aconteceu direito, mas eu acho que ela tava vendo a lhama, um animal aqui, e caiu. Infelizmente, caiu no chão e acabou ralando. Não foi, amor? Foi, galera. A gente tava gravando, vendo a lhama. A gente acabou de chegar. Ela foi lá e caiu e tal. A gente atrapalhou toda, coitada. Tadinha. A gente teve que lavar. Mas tá tudo bem, não tá? Mas tá. E agora qual que a gente vai ver? Qual animal? E a gente ainda não conhece. Qual que a gente ainda não conhece? Esse. Esse? Qual que é o nome dele? Não, esse a gente já passou. Você tá falando desse aqui, ó. Esse aqui a gente já passou. Agora a gente vai vir... Tá vindo pra cá, ó. A gente vai ver as tartarugas, a zebra e esses outros animais aqui, entendeu? Mas a gente não viu esse. Mas é porque eu acho que ele tá intocado em algum lugar. Vamos andando, vem. Vamos andando e a gente vai olhar os animais. É, a gente tá fazendo em ontem, né? É verdade. Vambora então. Gente, elas pararam aqui, ó. Porque tem um outro animal ali, ó. Se liga. Não sei que animal é esse. Olha lá, aparece um porquinho, tá ligado? Mas o nome é esse, ó. Cai-chitu. Gente, chegamos em outro aqui, ó. Olha o espaço que tem pros bichos não conseguirem subir, mano. Caramba. E é aquele animal ali, ó. Não sei o que que é. Oxi, tem dois diferentes. Amor, sabe o que eu acho? Tem dois diferentes aqui. Sabe, é tipo cervo. Eu não sei se é esse, mas parece cervo. Não é cervo. É cervo? Eu não sei explicar qual bicho que eu tô pensando. Mas eu sei. E você, Lívia? Que bicho você acha que é? Não sei. É um bicho de água. Mas a gente não sabe qual é que ele tá escondido. Ele tá ali, deve. Ele tá ali, deve. Que ela falou. É, ele tá bem aqui, ó. Aquele ali é o avestruz, né? Não sei se estão conseguindo ver. Não, aquele ali é o avestruz, não. Mas parece, também não sei. Vamos andar, porque a gente ainda tem que ver gorila, leão. E eu sei que tá tudo pra lá. Bora lá? Isso, legal. A gente tem que olhar mais perto. Eu não consigo ir indo, velho. Então vamos lá, então. Mais perto. A gente chegando nas águias. Olha o tamanho. E ela tá se alimentando, ó. Olha ela comendo. Caramba, velho. Juro. É muito... Vocês não estão tendo noção do tanto que ela é grande, velho. Vocês não estão tendo noção por causa do zoom. Mas é muito grande, velho. Olha. Olha, irmão, tem outro. Meu Deus. A fêmea tá fazendo um ninho, olha lá. Tem, meu bem. Olha ali a fêmea. Não dá pra ver a fêmea direito no vídeo, mas deve estar fazendo um ninho. Mas o macho tá aqui, ó, se alimentando. Eles também... Eles tão comendo. E eu sei fazer o som de arada. Daqui a pouco a gente vai nadarar, porque eu quero mostrar pra arada que eu sei o som dela. Lívia, você sabe que animal que é aqui agora? Sim, não. É testo. É o quê? Eu sei desse bicho agora. Um bicho da lista. Leão. Leão. Pronto. Falou. Ele tá ali, gente. Vou tentar mostrar pra vocês mais de frente. Calma aí. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha ali, velho. Olha que lindo. É tipo o Rei Leão. É o Rei Leão, aquele ali, ó. Você já assistiu o Rei Leão? Já. Vem cá, vamos ver ele mais de perto, vem. Olha isso, rapaziada. Esse é o Leão, mano. Deixa eu ver ali, perto do Leão. Olha aí, Lívia. Deixa eu ver, olha pra cá. Faz X. X. Ela fazendo X. A Lívia aqui e o Leão bem ali, mano. Olha isso. Dá pra pegar, tipo, um pouquinho dela e um pouquinho do Leão ali atrás, mano. Que lindo, cara. Que lindo, sério. Olha isso, mano. Agora eu fico pensando, mano. Ele tá bem ali. Qual é a chance dele vir correndo, pular daqui e chegar até aqui na gente? Eu tenho um pouco de medo, velho. Amor, qual que é a chance dele vir correndo? Ele tá ali de boa na sombra. Mas qual que é a chance dele vir correndo, pular? Ele tá olhando pra gente. Ele tá olhando fixamente. Ele tá olhando fixamente pra gente. Eu tava lá, ele olhou pra mim. Ah, ele que gostou de mim. Ele tá olhando esse cabelo seu falando assim, nossa, esse cabelo é bem grande. Maior que o meu. Aí acho que ele ficou com inveja de você. Ai, meu Deus do céu. O Leão tá olhando pra mim agora. O Leão tá o quê? Olhando pra mim, deve ser porque a rosa que tá olhando porque gostou da minha roupa. Porque minha roupa... É? É verdade. É verdade. O Leão deve ter gostado da sua roupa. É, tipo... É bonito, mas é bem preguiçoso, né? Ele é preguiçosinho. Eu tô doida pra ele levantar. Doida. Ele podia passar um pedaço de carne, ele. Ele levantou a cabeça ali de uma forma que me preocupou agora. Acho que eu vou mentalizar pra ele levantar. Me preocupou ali agora. É, eu acho que ele não vai vir não, meu amor. Ele é preguiçoso, né? Deixa esse Leão aí. Tá preguiçoso demais, não tá ligado. Tá, você perdeu. O quê? A balançada de juba que ele deu. Ele balançou a juba? Ele fez assim. Na verdade, ele deve ter balançado então foi a orelha, né? É, sei lá, a cabeça, não sei, mas ficou lindo. É. É um animal bem bonito, mas eu ainda tenho medo dele pular aqui, ó. Sério. Ali eu acho que é uma das tocas dele, ó. Ele entra ali, dorme ali de boa e tal. Tem uns negócios pra ele brincar também que eu duvido um pouco que ele brinque nisso porque pelo visto ele é bem preguiçoso. Onde é a casa dele? Peraí, a casa dele é ali. Ali, ó. Ela tá falando que ali é a casa dele, tá vendo? Enfim, vambora? Vamos, meu amor. Na verdade, você vai e eu vou ficar. É, você vai ficar, né? Você vai abandonar a gente. Eu tenho que ir pra casa porque vai chegar um prestador de serviço lá e eu tenho que receber ele. Mas enfim, depois eu vejo vocês, tá? Eu vou lá com você buscar as coisas no carro. Tchau. Rapaziada, é o seguinte. Vocês não devem ter entendido nada, mas eu já estou em casa. Já chegamos em casa aqui. Inclusive, já é outro dia. Ontem acabou que eu tive que ir embora, mano. E não pude ficar no zoológico. A Lívia e a Natália ficaram no zoológico. Inclusive, vai sair no canal da Natália alguns vídeos de lá. Alguns animais que eu nem cheguei a mostrar. Mas, mano, o que eu acho é o seguinte. Amor, por que você deixou a Lívia cair no zoológico? Eu não deixei ela cair, não. Ela caiu. Deixou, meu bem. Você deixou. Deixa eu ver seu bracinho em linha. Olha isso, velho. Oh, meu Deus. A casquinha ficou assim. A casquinha ficou assim, não ficou? Sabe como que foi? Como? Foi a Tinda? Não. A gente também não vai subir. Tô brincando, por favor. Eu tava num morrinho que era mais ou menos grande. Aí eu caí. Ah, você tava num morrinho que era meio grande. Aí você não conseguiu subir ele e caiu. É por causa que eu tava tentando. É uma placa de um animal. Ah, ela... O que aconteceu? Na verdade, não era um morrinho. Sabe aquele... O passeio? O passeio de lá tava com aquele... Sabe aquele meio fio que eles colocam? Sei. Tava muito alto pra dentro do passeio. Aí quando ela foi, ela não levantou o pé. Aí ela... Uf! E caiu. E eu tava de mão dada com ela ainda. Ah, entendi o que aconteceu. Oh, meu bem. Por que você deixou isso acontecer com ela, cara? Eu não deixei, não. Aconteceu, né, Lívia? Acontece, né, Lívia? Acontece. Mas foi divertido, não foi? Tanto que depois vocês foram ouvir um monte de animais que eu tô sabendo. Leão. Leão, onça. Não foi? Foi. E sabe aquela placa de um animal? Sabe que era... Que era... Que tinha um lobo no... Sabe o nome? Ah, o lobo-guará. É. É isso que eu queria ver. Ah, entendi. É porque ela não viu o lobo-guará. Foi um dos únicos animais que a gente não viu. Porque ele tava dormindo. Ele é um animal que dorme durante o dia e vive durante a noite. Aí a gente não viu. Entendi. É, rapaziada. Não foi por querer. Obviamente que a Nathalia deixou isso acontecer. Eu tô brincando, né? Mas isso também não afetou nada. Foi só um arranhãozinho tranquilo. Não afetou em nada. A gente continuou lá tranquilamente. Os funcionários lá foram muito gente boa. Teve um funcionário lá, muito gente boa, que ajudou a gente também. Pegou curativo e tal. Ajudou a gente a fazer o curativo nela. Enfim. Deu tudo certo, né, rapaziada? No final das contas, a gente ia entrar no zoológico. Atrasou porque tinha uma fila gigante. Depois a gente acabou entrando mesmo. E, enfim, mano. Foi uma confusão. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Hoje à noite tem live zona pra vocês. Então não perca porque tá muito top. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.